O que é, velho? Ridiculou, convidado, cestou aceitá-la Não vive o meu tempo, os seres tão fracos Contra-me, nenhum de vocês é pobre Falo no baixo, eu sou um Deus entre os velhos Eu me olho debaixo Só peraço e chute Sua vida é vida, se merece a morte Começa a lutar do que Ragnarok E os espelhos de todos são doze Se quiser seu bolo, te come com o ojo Tudo pra vós Isso é tão ignorante Alguém que era tão fraco A nós não é só chamar Que roda de cara Começa abaixando o tempo Não manda te tuar Não é por ser Olhar nos olhos de quem é inferior Nem pensar Vai bater de frente como o Posseiro Vai se afogar A resistência vai acabar Rorte do Ragnarok E eu vou mostrar a diferença Que um deus é bem mais forte Começa abaixando o tempo Não manda te tuar Não é por ser Quem é o rebelião Atitude inferior Deuses não precisam disso Amizales e nem compor Por isso que eu matei Você não é ruim de nós Não olho nos seus olhos Nem mesmo posso ouvir sua voz Catura fraca Hoje é o dia que cê vai morrer Realizarei esse seu desejo Olho nos olhos pra matar você Chegou minha vez Eu sou a porra de um pedaço Eu sou a porra de um pedaço Tinha na hora de acabar com sua filha De um milho de correnta De um milho de correnta De um milho de correnta Não mexe abaixando o turo E o mandante tuas Meu nome é Posseiro Olhar nos olhos de quem é inferior Nem pensar Vai bater de frente como o Posseiro Vai se afogar A resistência vai acabar E eu vou mostrar a diferença Porque o deus é bem mais forte O messi é o paixão do rosto Manda te doar Meu nome é Posseiro